Tem gão em 60 segundos já deixe seu like, aqui você tem várias notícias sobre o mais querido, não esqueça já se inscreva no canal, Flamengo pode pagar quantia milionária por Everton Cebolinha o Flamengo está na final da Libertadores e da Copa do Brasil. Por isso, a grande chance do mais querido se ver obrigado a pagar a quantia ao clube português. A final continental acontece no dia 29 de outubro contra o Atlético. Enquanto isso, a final nacional é contra o Corinthians, nos dias 12 e 19 de outubro, em dois jogos. O Flamengo pode pagar uma nova bagatela ao Benfica. Isso porque a contratação de Everton Cebolinha tinha um acordo entre as equipes e em caso de título em uma das copas, o Mengão teria que pagar mais 1 milhão de euros, ou seja 5,1 milhões de reais, e terá que ser paga até 30 dias depois do título. Isso significa que se vencer a Copa do Brasil, o time teria que pagar até 19 de novembro. O Mengo pagou 13,5 milhões de euros, 73,5 milhões de reais, podendo chegar a 78,6 milhões de reais caso o Flamengo vença uma das duas finais que disputa. Então não esqueça, vamos deixar o link da reportagem completa na descrição do vídeo. Não esqueça, já curta e compartilhe o vídeo, e ative o sininho de notificações para não perder nada do canal. No link na descrição do vídeo. E aí